Fala pessoal, Chapulaque, sejam bem-vindos a mais Double Dragon Neon, vamos para Genetic Research, a próxima fase, ai, o que que nós teremos aqui? Ok, nós temos, missão 8, Genetic Research, acho que eu devia ter guardado isso, será que isso aqui vai sumir agora? Não, não vai não, carinha, pegar, o que é isso, ai, 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 vai, rola, ai, agora é que eu precisava daquilo ali, legal, 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 muito legal, ok, eu vou precisar dar uns ataques, uns soquinhos aqui, para conseguir voltar, ok, com o meu HP cheio, porque eu fiz besteiras generalizadas aqui, Tomy, Olha, tem aqui, tem um verde aqui Ai, ai, tentei, ok, isso foi legal, para eles Ah, para de me bater, mulher, mulher chata Ah, caramba, só estou apanhando isso aqui, isso é feio Ok Ah, uma vida Ai, tem duas vidas aqui Pega, pega, ok Uou Foi, vocês agora, né Vocês podem, né Aí Boa Ah, não, você voltou Você voltou Ah, ah Vai para lá Nossa Só os inimigos mais chatos, que legal Ah Aí foi Joga para lá Uma, oi Uma, oi Uma, oi Uma, oi Uma, oi Uma, oi Uma, oi, eu disse Vai para lá Aí, vai Aí, foi você Falta moça ali Toma Falta dona moça Só falta vir aquelas ninjas chatas também Só falta Ah, olha só Dizendo Chamando Eu estava chamando, né Pois é Só que elas não estão só em Naqueles trajes um pouco mais legais Estão ninjas mesmo Agora Mas é o mesmo, mesmo inimigo Vai para lá Mesmo inimigo Vai para lá Olhei Ah, é a mesma coisa Vai para lá Oi Vem para cá Vem para lá Oi 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 Tomou Ah Ah, não deu certo O que eu queria Aí, foi Agora os senhores Ah Ok, eu ia tentar jogar ali Aquele barril Mas estão muito perto Vai explodir em mim Certeza que vai explodir em mim Essa bodega De mais tudo Aí, foi Ih Ah Deu certo A mulher Deixa eu tirar você do caminho Ah É Não deu certo Tirar do caminho Ah Ok, um morreu Ok Deu certo Pelo menos isso Vai para lá A mulher Vem aqui Ah Au Os dois acertaram isso mesmo Calma Sério que ele me agarrou Vai, vai, vai logo Morre logo Morre logo Aí, foi Falta a mulher agora Venha Boa Vem aqui Vem aqui Para de correr Aí, foi Toma sua bocosona E agora Ah Não estava no elevador Ou coisa do tipo Interessante Vamos partir então Partiu, partiu, partiu Partiu, partiu Ok, eu não consegui ganhar nada Eu esqueci que você aparecia aqui também Mas tudo bem Temos mais uma vida Senhor Senhor Me recupere a minha vida Ele está querendo Ele está querendo É danado Ele está querendo ali O cano Ele está querendo o cano Ele está querendo o cano Amizade Toma Foi Mais um Absorbe Subiu Sabe o que eu estou sentindo falta? Eu estou sentindo falta Daquela Daqueles shops Ai Oh Vai começar a dar tira É isso mesmo? Sim mesmo? Ah Não deu certo Olha Eu estou ganhando 7 agora Acho que eu consegui dar um nível No meu No meu Absorbe Não vai Não vai Não vai Ah Aí deu certo Ih Ah Ih Ha 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 É eu acho que eu ganhei algum nível ali no No Absorbe Ok Subiu Eu ganhei uma vida Acho que eu ganhei uma vida também Estou com 4 Não estava com 4 Vocês ativem É eu sabia disso Venha Venha Insolent fool Não vai Insolent fool Pra você também Insolent fool Na cabeça Psh Tome Tome Tá pra lá É só as moças Olha lá Elas só estão vestidas Agora Só estão vestidas Aí foi Tome Tome Vai E agora Acho que essa é a fase do chefe Não é Tenho quase certeza que deve ser Ai Sua maldita Vem aqui Vem aqui Ih Oh 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 Vem aqui Não faça isso Sério que eles colocaram assim Vem 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 num lugar mais aberto Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Onde eu posso te acertar mais facilmente Aí foi Ok Agora caia Volte a plataforma Pra eu poder andar nela Por favor Por favor Por favor Ok Ativamente E aí Exit As fases estão ficando mais longas Eu percebi isso E aí Vou ter que correr Ah Gerônimo Gerônimo Nossa Deu um gerônimo meio Meio zoado Mas tudo bem E agora O que que vem Ah Ai Pra lá Ok Tome Tome Acerta Vai Desce o bagulho Aí Aqui Eu tenho que fazer eles Eles cair ali Vai pra lá Isso Faça o trabalho Vai Boa Mesmo quando eles estão deitados Pelo jeito acerta Vai Desce Ok Venha Au Quero jogar vocês lá Primeira Vai pra lá Oi Ih Desce Aí Ok Eu recebi mensagens Ok Ok Pega aí Ok Desce Puxo Boa Agora eu passo Agora eu passo na tranquilidade Na sapiência Como diria vigia Na salubridade E eu passei mesmo Ok Vamos mensagens Opa Pega aí Não Eu sempre vou pra esquerda primeiro Mania Ok Eu vou deixar isso aqui Caramba Isso é botânico Ok Temos uma planta gigante Legal Legal Ok Aí Temos uma planta Legal Ok Eu posso aceitar isso E meu coração continua aberto Não é Nossa senhora Tapoga Tapoga Porque eu esperava isso Ok Soltando coisa Nossa Isso aqui vai ser difícil Ok Vamos tentar Acertar O senhor bugo aqui Ok E aí O senhor vai fazer Ai Nossa Venha Eu não sei O que que eu vou acertar É só acertar Então vou tentar Acertar Vamos ver o que que dá Ok Ele tá cuspindo Ele tá cuspindo coisa na gente Tem bulbos nos acertando Ah Nossa Errei todos Ok Como é que eu faço Ah O chute era assim Ah é o chute Ah Boa Venha Ok Eu não faço ideia Como é que eu vou Ah Boa garoto Que eu acerto Nossa Ai Oh Cuidado aí Dona Dona planta Dona planta mutante Dona Ah ele mostra a sombra no chão Legal É que eu não tinha visto isso Muito bem Eu tenho que Ok Deixa eu pegar esse aqui Vai Pronto E aí Bom Aquele ali tá piscando mais Eu vou ter que acertar os dois Né Uma hora Com certeza Vamos tentar Bater um pouco nesse aqui Agora Porque esse aqui Eu já bati bastante Vamos bater nesse aqui Agora Venha Venha você Ok Ai Ai Esse aqui Vem aqui Ai Vamos senhor E aí O que você tem pra mim Oh Oh Lê Ok É Fique assim Fique assim Tá de boa Se você ficar só fazendo isso Ah Não cuspe nada em mim De preferência Não é Céus 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 Ah Caramba Não tô conseguindo entender Muita coisa Do que tá acontecendo Ok Vocês dois estão piscando agora Ok Isso aqui tá muito ruim Ok Venha Aí Deu Dois ali Acho que seria uma boa Como eu não tô usando muita magia mesmo Eu Colocar em outra Aquela Ele tá piscando Vagarosamente Então vamos Apagar esse aqui agora Ai Tem algo que aumenta Meu Já que eu não tô usando minha magia Muito mesmo Aí Ok Tem algo Ah Na verdade é todos que usam magia Vem aqui Bom Chegando isso Até que eu não tô apanhando muito Né Ou Ok Acho que eu deixei ele tonto Eu não tô apanhando muito Né Até que Ok Vamos pra esse lado aqui agora Os dois estão Piscando Vagarosamente Aqui Ok E aí Aí Foi 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 Aí Foi Foi Destruí Destruí uma cabeça de tubarão Ok E você vai ser o que? Temos uma cabeça de tubarão Que porcaria é essa? Vai Ok Ele tá me dando coisas Otimamente Tá né Eu posso aceitar isso Aí foi Destruí a outra Acho que eu destruí a outra E daqui Isso é uma cabeça de dinossauro Certo Ok O dinossauro solta fogo O outro solta mísseis Ok 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 Isso não é nem um pouco estranho Eu diria Olha até que Ai Uh Sobri pouco Caramba Ah Estão dando botes Ai Nossa Isso doeu Aqui Acho que eu vou precisar disso aqui agora Ah Senhor cabeça de dinossauro Está Ok Acho que eu vou primeiro Bater naquele tubarão ali Que tá quase morrendo Ai Bom Estava quase morrendo Ok Pega isso aqui Bom Acabou Aí Au Ok Agora eu não Que bizarro Velho Caramba Isso aqui é muito bizarro Vai Cabeça de tubarão Tá quase Tá quase Ai Tá quase Tubarão tá quase Foi Tubarão foi Tubarão foi Tubarão foi Falta O dinossauro que eu não acertei nenhuma vez ainda Ok Onde é que tá Ué Por que eu não tô acertando ele Aí foi Ok Ele vai começar a dar botes Botes Eu vou ficar na boa aqui Na volta Volte 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 Uh pilhas Pilhas e vidas Nossa Esse chefe Até que tá tranquilo Porque ele tá me dando coisas né Então eu posso ficar Usando nesse caso assim Uau Ou pelo menos Tentar Sem apanhar feio Venha Oh 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 Venha Venha Ele vai dar bot? Vai dar bot Ok Até que Ai Esse doeu Ok Agora eu entendi por que eu tenho me esquivado esses bots Doem Eles doem Solta mais vida pra mim aí Fih Tá Escassez aí Pá Sei lá né Vai aqui Uh Ok Deixa eu me esquivar Porque eu tô com quase Eu tô com nada de vida Ah Eu devia ter guardado pra essa hora aqui Eu tô Eu tô no plano errado Ok Uh Ok Vai dar três botes Consegui me esquivar bem ali Ou mais botes na verdade Ok Venha Me dá alguma coisinha pra me recuperar Sei lá Eu tenho que ver a sombra dele Onde que tá Me dá umas coisas pra recuperar aí Fih Au É isso não Isso não foi legal Isso não foi legal Ai Isso não foi legal Cadê ele Venha Venha Tomou Ih Ah 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 E aí O que ele vai fazer Ai Certo Venha Ai Foi 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 nada Só ficou tontinho Só Tá bom Ele tá piscando vagarosamente agora também Espero que ele não exploda né Ser engraçado Se eu explodisse Ok Au Bom Eu tentei Venha Venha mais baixo Isso Ai Foi Tá Nossa senhora Ok Eu tô nervoso Tô um pouco Um pouco nervoso Mas eu tenho duas vidas Eu acho que Ele vai morrer agora Ou pelo menos daqui a pouco Ai Foi Ai morreu E agora temos o bulbo Ok Foi Smithreels Aê Boa garoto Aê Psh 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 E é isso aí Passou E caí Bom Agora nós vamos para a fase número Pra baixo Ai eu caí né Número 9 Haunted Forest Mas isso nós vamos ver no próximo episódio Espero que todos tenham gostado E até a próxima Valeu